Jogos do Ceará ontem? Meu amigo, eu não assisti jogo de buchada Não ganhei hoje não, não? Hoje, quando você sai o jogo do Fortaleza, todo dia O Fortaleza e o irmão, o Ceará ganhou de 4, né? O que será que ganhou? Só de 4, hein? Ele é a inveja hoje, quem tá inveja é o Fortaleza De gorifo, quilão aqui, batendo recorde de venda, ó Só carne boa, só carne boa, aí ó E agora esse final é só, papai É só, papai Em casa, em casa Eu quero saber o que o Fortaleza vai repetir em casa Perdoe